Olá papais, mamães, responsáveis dos meus alunos do Infantil 5D. Eu hoje acordei lembrando que lá no começo do ano nós tivemos a nossa reunião de pais e fizemos uma atividade bem legal, não sei se vocês lembram, poucos estavam presentes, nossa primeira reunião do ano, não imaginaríamos que nem mesmo teríamos outras tão cedo. Mas nós fizemos uma atividade, uma dinâmica muito legal, que a maioria participou dos que estavam presentes, sobre um barquinho, não sei se vocês lembram, mas eu estava naquele momento falando sobre as situações que a gente passa no dia a dia, não só na escola como na vida. E aí eu propus que os pais fizessem um barquinho e a gente foi conversando e o barquinho foi se formando. Dei um tempinho para que cada um fizesse o seu. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou fazendo um barquinho aqui. E a gente estava falando que a gente enfrenta muitas situações na vida, né? E que a nossa vida, ela é como um barco em alto mar, né? Que a gente às vezes encontra muitas dificuldades, muito hipercalso pelo caminho. E olha que nós nem imaginávamos que passaríamos por essa situação que estamos passando, nessa pandemia, não é verdade? E transformando esse, terminando a construção desse barco, nós fomos fazendo uma alusão ao nosso dia a dia, às nossas dificuldades, ao nosso modo de ver, de encararar os desafios. E fomos navegando, e navegando, e descobrimos que às vezes a gente tropeça pelo caminho, bate no iceberg e perde um pedacinho do barco. E aí, aquele barquinho que eu fiz vocês se irem construindo lá na hora da reunião, nós rasgamos ele. Quem lembra dessa situação? Depois nós falamos que mesmo assim o barco continuava navegando e acabávamos olhando para as situações ao redor, aos problemas, e batíamos novamente, né? Estamos no mar da vida e não é tão simples navegar como a gente imagina. Mas a gente continua lá, né? Navegando e navegando em meio às dificuldades do dia a dia. Atualmente, provavelmente, o desemprego, a perda familiar, a doença que atingiu a muitos, que muitos da nossa turma já me relataram que chegaram a pegar esse vírus. E aí a gente vai perdendo os pedacinhos do nosso barco, da nossa vida, do nosso conforto, do nosso dia a dia. E aquele barco que ainda continua navegando, mesmo sem os pedaços, precisa encontrar um caminho e continuar seguindo. E nesse momento, eu lembrei a vocês que nós precisamos muito uns dos outros, né? E que mesmo quando as coisas parecem perdidas e difíceis, nós ainda temos uma forma de nos salvar, né? Que quando tudo parece perdido, na verdade, ele só está se transformando. E o nosso barquinho virou uma camisa. Naquele momento, eu convidei vocês a vestirem essa camisa junto comigo. No lado da educação, da escola, de apoio às crianças. E agora, principalmente no momento em que estamos vivendo, eu gostaria de, nesse momento, agradecer. Porque naquele momento, nós não imaginávamos passar por tudo isso. Mesmo sem toda essa situação, vestir a camisa da escola e da educação, vestir a camisa das crianças, dos nossos filhos e alunos, é muito importante. É o que faz com que eles tenham os objetivos alcançados, né? É o nosso apoio, é o nosso carinho, é estarmos sempre juntos, sempre buscando incentivar, ajudar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo que às vezes pareçam que eles não estão aprendendo, mesmo que eles tenham e apresentem dificuldades e avanços diferentes das outras crianças, a gente está sempre ali, acreditando. E é por isso que eles chegam. E chegam muito bem em lugares muito bons, não só agora, mas também quando crescerem e se transformarem em crianças maravilhosas, em seres humanos e adultos que podem alcançar qualquer objetivo que eles tenham na vida. Isso depende de nós hoje, agora. E vocês fizeram isso, vocês vestiram a camisa. E o nosso grupo está um grupo maravilhoso, que participa bastante de todas as coisas. Então eu tenho que agradecer a vocês por tudo que nós passamos até aqui e por todo o apoio e carinho que vocês têm nos dado. Eu vou postar no grupo daqui a pouco dois potinhos e eu queria falar para vocês que nesse momento nós entendemos que estamos passando por um momento de angústia. todos nós temos angústias, até mesmo nós, enquanto professores, né? Pensamos em como vai ser o aprendizado, o que fazer. Às vezes o grupo está quieto, está calado. Aí a gente fica naquela ansiedade de tentar descobrir o que fazer para poder ajudar, para poder proporcionar algum aprendizado nesse momento. Então nós também temos angústias e eu queria dividir com vocês essa minha angústia de às vezes me preocupar bastante com o que eles estão fazendo, se estão conseguindo acompanhar, os que não estão acompanhando, o que eu posso fazer para ajudar. Mas acima de tudo, e isso é importante, você dividir as suas angústias, porque às vezes você sempre tem uma palavra de carinho, de apoio do outro lado que pode te ajudar. Também temos que lembrar sempre da gratidão. Esse é um outro pote que eu vou pôr aqui no grupo daqui a pouco, que é o pote da gratidão, que a gratidão é quando a nossa alma diz obrigado. E nesse momento é o que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigada pela participação, pelo apoio, pelo empenho. Eu sei que não é fácil, eu também tenho uma pequena. E não é tão simples e tão fácil a gente ter que sentar, a gente ter que fazer, além do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da correria que é, ainda ter que parar um pouquinho para poder atender a essas crianças nesse momento, poder fazer atividades que às vezes a gente não sabe nem como passar. Mas a gente está ali o tempo todo, junto, tentando fazer o nosso melhor. E é isso que é o que realmente importa, é fazer o nosso melhor, do nosso jeito, a nossa maneira. Então, para vocês, com muito carinho, o meu muito obrigada pelo apoio e participação de cada um de vocês. De coração, um beijo, um abraço e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.